Sepp Blatter era o poderoso chefão do futebol. Ser membro da FIFA é como estar num jardim secreto a um código tácito de que você pode fazer o que quiser. Elas queriam que o futebol fosse uma força benéfica. As linhas entre certo e errado ficaram muito tempo. Fraude bancária, lavagem de dinheiro, extorsão, sonegação fiscal. A FIFA se tornou uma organização criminosa. São aproximadamente 75 a 100 anos de cadeia. Ganância, politicagem e traição. Um dos maiores escândalos esportivos de corrupção que temos conhecimento. Os impactos chegam aos quatro cantos do mundo. Essas pessoas realmente se importam com o futebol? Pessoas que eu conhecia muito bem tinham acabado de ser presas. Se um de nós for corrupto, todos nós somos. Agora você criou um monstro. É um democracy por Crypto. Lembra, onde você já lidei o outroCD? É umahanê.